Vamos lá! Salvador, cidade da alegria! Eu quero dedicar pra vocês! Olha rapaziada, vem dizendo no pé, as cavaças gingando, e como tem mulher, vejam todos os presentes, olha a empolgação, esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração. É o bom, é o bom, é o bom, nessa onda que eu vou, olha a onda, é o barco da onça, que acabou de chegar, nessa onda que eu vou, olha a onda, é o barco da onça, que acabou de chegar, olha a rapaziada, vem dizendo no pé, as cavaças gingando, e como tem mulher, vejam todos os presentes, olha a empolgação, esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, vem dizendo no pé, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração. É o bom, é o bom, é o bom.